Olá alunos, de volta então para mais uma questão de prova. Agora vamos falar sobre uma questão mais conceitual sobre software. Quando nós começamos a estudar software, nós costumamos dividir normalmente os softwares, principalmente em software básico, e aí entra os sistemas operacionais, os softwares aplicativos, entra o Word, que é editor de textos, Excel, que é planilha, PowerPoint, editor de apresentações. Também temos os utilitários, que são softwares para manutenção do sistema, como desfragmentador de disco, verificação de erros, os próprios antivírus são considerados utilitários também. Então é dentro dessa ideia de divisão de software que a gente vai estudar um pouquinho essa questão, acompanha comigo a leitura da questão. Os computadores possuem alguns tipos de software para desempenhar suas funções. Sabendo disso, os softwares que gerenciam o hardware, observa, gerenciam o hardware, e ainda fornecem aos programas e aos programadores e aos programas de aplicativos um conjunto de recursos abstratos e claros, ao invés de recursos confusos de hardware, são conhecidos como? Então vamos pensar um pouquinho. Se ele disse que tem um tipo de software que serve para gerenciar o hardware, o que seria isso? Vou dar um exemplo bem simples. Quando tu utiliza no teu computador um simples mouse, observa, vamos imaginar que eu tenho um mouse, quando tu utiliza um simples mouse no teu computador, o que o mouse é? O mouse é um dispositivo de hardware, certo? Bem, se o mouse é um dispositivo de hardware, eu te pergunto, que software tem a responsabilidade de gerenciar este dispositivo de hardware, de gerenciar o uso deste dispositivo de hardware chamado mouse? Bem, o software responsável pelo gerenciamento, então, do mouse, que é um hardware, o gerenciamento da impressora, que é um hardware, o gerenciamento do teu teclado, que é um hardware, o gerenciamento do uso do próprio processador, das unidades de armazenamento, quer dizer, existe um software no teu computador que é responsável pelo gerenciamento dos diversos dispositivos de hardware que tu utiliza no teu computador. E esse software é chamado de sistema operacional, como por exemplo, o Windows. O Windows é um sistema operacional e a responsabilidade do Windows gerenciar como o mouse vai funcionar, que é um hardware, gerenciar como a impressora vai funcionar, que é outro hardware, gerenciar como o teu teclado vai funcionar, que é outro hardware. Mas como é que o sistema operacional, o Windows, por exemplo, gerencia esses dispositivos de hardware? Através de um software, de um programa de computador chamado driver. Então, o Windows, ele precisa do driver daquele mouse para controlar e gerenciar aquele mouse. O Windows precisa do driver daquela impressora para controlar e gerenciar aquela impressora. Então, sim, os sistemas operacionais são responsáveis pelo gerenciamento dos dispositivos de hardware, como impressora, mouse, teclado, placa de vídeo e assim por diante. Mas para isso, os sistemas operacionais se utilizam de um software chamado driver, que é o software que permite ao sistema operacional gerenciar esses recursos de hardware. Mas de uma forma genérica, podemos dizer que ele sistema operacional, o Windows, por exemplo, ou o Linux, que também é um outro exemplo de sistema operacional, tanto o Linux quanto o Windows são sistemas operacionais. E eles são exemplos de sistemas operacionais que gerenciam, obviamente, recursos de hardware, porque é responsabilidade do sistema operacional gerenciar os recursos de hardware. Por isso que a resposta correta para essa questão é a letra E de Equador, vamos marcar aqui, sistemas operacionais. Eles, sim, são os responsáveis pelo gerenciamento dos dispositivos de hardware. E só pegando a questão um pouquinho mais, ainda diz, e ainda fornecem aos programadores e aos programas de aplicativos um conjunto de recursos abstratos e claros, ao invés de recursos confusos de hardware. Quer dizer, se o próprio usuário fosse tentar gerenciar os recursos de hardware por conta própria, a coisa seria tão confusa que ele não conseguiria. Então, é necessário o sistema operacional para formar uma interface entre o usuário e o computador, entre o usuário e o hardware, entre o usuário e a máquina, para que fique mais fácil utilizar esse computador, para que não fique tão confuso. Então, é o sistema operacional que forma uma interface dele, computador, com o usuário, para que o usuário consiga, de fato, de forma simples e fácil usar esse computador. Mas a principal história é lembrar que o sistema operacional, então, é o responsável pelo gerenciamento dos recursos de hardware do teu computador. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, eu sempre peço, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até a próxima questão, então, bons estudos!